Gente, resultado final dessa videoaula, ficou essa blusa colete, né, vamos chamar assim, amei o resultado final. Gostei bastante, eu espero que vocês também gostem, não se esqueçam de dar um joinha aí no vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho, né, na opção todas, assim toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma blusinha meio estação. Eu acredito que vai ficar muito bonitinha, porque o projeto já tá na minha cabeça, eu não tenho desenho, mas o projetinho já está na minha cabeça. E pra fazer essa blusinha meio estação, gente, eu comprei essa linha aqui, ó, ela é da Pinguim, eu nunca usei, mas eu achei ela muito bonita. Ela vem 100 gramas, ela é da Pinguim, tá? Ela chama Tomie, acho que é assim que se pronuncia, Mulheres Maravilhosas. A sugestão de agulha dela aqui é de 4 milímetros, tá? Eu vou usar a minha mesma de 4 milímetros, tá? Aqui ela fala que é 51% acrílico e 49% a fibra do bambu. Eu gostei muito, gente. Infelizmente, infelizmente, só tinha esses 4 novelos dessa cor, que é um tom assim de um rosê meio nude, muito bonita, tá? A cor aqui dela, deixa eu ver aqui onde que está a cor aqui, ó, a cor dela é a 3.352, tá? Eu peguei os 4 novelos que tinha lá, ela tem 100 gramas e ela tem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui... Cadê onde que eu vi que ela tem? Acho que 220, aqui, ó. Ela tem 220 metros e o tex dela é 455. Parece ser um fio, assim, muito gostoso trabalhar. Eu vou começar agora com vocês, aqui junto com vocês, ao longo do vídeo. Eu vou falando se é gostosa mesmo de trabalhar ou não. Então, vamos lá os nossos materiais, né? Eu comprei 4 dessas, gente, vocês usam o que vocês tiverem, tá? Eu paguei 18 reais em cada novelo desse aqui. Assim, os 4 novelos ficou 72 reais, eu achei um pouquinho caro, mas... Se render bastante, vale a pena, tá? Então, nós vamos precisar da linha, ainda não sei quanto que vai, gente. Não sei, eu vou executar o que eu tô na minha cabeça. Se der pra fazer uma manguinha mais longa, eu faço. Se não der, eu faço uma 3 quartos. Se não der, se eu ver que a linha tá acabando, eu faço uma manguinha um pouquinho mais curta, tá? A nossa blusa vai ser de manga. E eu tenho 4 aqui, ó, ela é de fibra de bambu, tá vendo? Gostei muito, não sei se vai ser fácil de trabalhar com ela. Fiz aqui algumas correntinhas pra experimentar, achei muito gostosa, vamos ver, né? No longo do percurso do trabalho. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Nós vamos precisar dos materiais básicos, né? A tesourinha, alguns marcadores, uma agulha de tapeceiro e a fita métrica pra gente medir o tamanho que a gente vai precisar. Gente, a execução desse trabalho, ele vai ser a parte da frente e a parte de trás, se vocês quiserem fazer as duas partes iguais, a execução será a mesma. Se vocês quiserem fazer a parte de trás fechada inteira aqui, depois eu ensino também. Mas nós vamos começar trabalhando a metade da parte da frente, tá? E nós vamos trabalhar assim, ó, nós vamos trabalhar em carreira de ir e volta aqui. Na realidade, nós vamos começar aqui, tá? Nós vamos trabalhar a carreirinha de ir e volta aqui, no decorrer eu vou ensinando. Então, o que que vocês têm que ter em mente aqui, ó? A altura que vocês querem, vocês meçam do ombro até a altura que vocês querem a blusa, tá bom? Então, aqui a minha deu 55 centímetros, tá? Aqui vocês vão ter que ter a medida total do seu quadril. Vamos dividir em dois, tá? Que na realidade, nós vamos aqui na frente dividir praticamente em três, né? Mas eu vou fazer... Então, aqui o meu deu 106 o meu quadril. Então, pra parte da frente aqui, eu tenho que ter 53 centímetros, tá? Num total. Como eu tiro sempre um pouco, eu vou tirar três centímetros da parte da frente e três centímetros da parte de trás. Então, na parte da frente, total aqui, total, eu vou fazer com 50 centímetros. Sendo que essa parte minha aqui, ó, eu vou fazer com 25 centímetros e essa aqui com 25 centímetros, aproximadamente. Se eu for confeccionando e eu ver que, vamos supor, com 20 centímetros, tá bom? Então, eu paro, tá? Mas eu vou falando tudo isso no decorrer do vídeo. E aqui, ó, a medida que vocês vão ter que ter aqui pra começar, pra começar as correntinhas, nós vamos ter que ter essa medida aqui na realidade, tá? Essa medida aqui do meio, que é da altura que você quer o decote até a altura que você quer o tamanho da sua blusa, tá? Então, na realidade, esquece essa parte aqui que eu falei, essa aqui nós vamos ter que ter pra depois fazer a altura total. Mas aqui, ó, nós vamos ter que ter essa altura aqui, ó, tá? Vocês têm que medir em vocês, da onde vocês querem que comece o seu decote um pouco mais pra cima, um pouco mais pra baixo. Se você for usar com uma blusa por baixo, pode fazer bem decotada, tá? Então, é essa medida que nós vamos ter pra começar o nosso trabalhinho. Gente, a minha aqui, ó, como eu falei pra vocês, deu 55 centímetros, tá? Eu tirei da minha, pra fazer o decote, 16 centímetros. Na realidade, gente, não é nem 55 aqui, ó, eu medi direitinho, é 54. Então, dos 54 centímetros que eu tirei do comprimento total, eu tirei 16 centímetros pra começar a fazer minha blusa. Deu 38 centímetros, então, é por esse número aqui que nós vamos começar a fazer as nossas correntinhas. Eu vou começar a fazer minhas correntinhas e vou fazer um total de 38 centímetros, tá? Vamos lá? Gente, vocês vão ver que bacana aqui vai ser a confecção dessa blusa, tá? É de um jeito diferente, mas fica muito bacana. Então, vamos lá. Laçadinha inicial, introduzi minha agulha assim, dou uma viradinha. Venho aqui e puxo. E aqui, eu começo a fazer as minhas correntinhas, ó. Não sei quantas correntinhas vai dar, mas eu vou confeccionar aqui, mais ou menos, 38 centímetros de correntinhas, tá? Eu vou fazer a minha aqui, não vou deixar ela muito presa, vou deixar ela bem soltinha, ó. E volto com vocês. Gente, fiz aqui, ó. Meus 38... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, 38 centímetros, deu 61 correntinhas, tá? Então, o que que eu faço agora, ó? 38, né? 38 centímetros, 61 correntinhas, eu seguro aqui e faço assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho nessa correntinha aqui, eu marquei e faço um ponto alto. E eu vou trabalhar aqui, ó, pra cada correntinha feita, um pontinho alto. Ponto alto normal. Não vou trabalhar ponto alto duplo, porque... É uma blusinha meia estação, e o ponto alto duplo vai ficar muito aberto. Então, eu vou trabalhar aqui, pontinhos altos normais, até chegar lá do outro lado, aí eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui no final, fiz o meu cordão de correntinhas, com os pontos altos em cada uma das correntinhas. Agora, vocês prestem atenção, esse lado de cá, que vai ser a parte do decote, tá? Essa parte daqui vai ser a parte de baixo, essa parte aqui vai ser a parte do decote. Que é essa aqui que nós vamos começar a levantar agora, ó. Então, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Só que assim, gente, essas três correntinhas não vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto, tá? Ela vai servir só pra eu levantar os três pontos, eu não vou trabalhar nela quando eu fizer esses aumentos. Então, aqui, ó, dentro desse primeiro pontinho aqui, ó, fora as correntinhas, né? Eu vou colocar mais três pontos altos, olha. Um. Dois. E três. Depois, vocês vão entender por que que nós não vamos usar essas correntinhas pra, contando como um ponto alto. Agora, aqui, ó, em cada pontinho alto da base, eu vou trabalhar um ponto alto. Só nesse começo aqui, ó, que nós vamos começar a levantar esse decote aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Tá? É isso aqui que nós vamos começar a levantar. Muito bacana, né, gente? Então, aqui, eu vou seguir, vou fazer, normal, um ponto alto pra cada ponto da base agora. Agora, e a hora que eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, gente, ó. Aqui é o meu ponto, meu último ponto alto, né? E depois tem as três correntinhas que eu levantei, que essa parte é a parte de baixo, tá? Então, aqui, eu vou trabalhar um ponto alto nas três correntinhas, tá? Normal, como a gente faz pra quando termina e começa um novo trabalho. Três correntinhas, viro o meu trabalhinho, já vou aqui pro próximo ponto, já faço um ponto alto contando. Nessa parte de baixo, ó, as três correntinhas como um ponto alto. Só lá em cima, que a gente não vai contar, tá bom? Sigo aqui, ó, até chegar novamente lá no decote. Sigo um pontinho alto pra cada ponto de base. Gente, aqui, se vocês quiserem pegar aqui por trás, ó, e fazer, também fica bonito. Ela fica meio caneladinha, tá? Eu vou fazer normal, porque eu quero ela bem, assim, retinha, bem sequinha. Então, eu vou fazer até chegar novamente lá em cima. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente, tô chegando aqui no finalzinho. Aqui, ó, tem um pontinho alto que é do aumento. E aqui, ó, meu último pontinho alto e aqui as correntinhas, ó, não vou trabalhar nas correntinhas. Faço um ponto alto nesse último ponto alto e mais dois pontos que é o meu aumento do decote. Então, dentro do mesmo ponto, eu coloquei três pontos altos. Um que seria meu ponto normal e dois do aumento, tá? E ignorei as correntinhas aqui, ó. Ela aqui vai ficar só pra deixar mais fechadinho o meu trabalho no decote, tá? Pra depois a gente fazer o acabamento e não ficar muito aqueles vãos. Aqui, ó, aqui, novamente, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, volto aqui, ó, no meu primeiro pontinho. Faço o meu primeiro ponto alto e dentro dele, coloco mais dois pontos altos. Tá? Então, ó, o nosso decote, ele está crescendo, tá vendo? E a gente vai fazer a quantidade de carreiras aqui, fazendo isso, até dar a altura que você quer aqui, tá bom? A hora que der essa altura aqui, a gente para, e aí a gente para de fazer os aumentos e continua fazendo as carreiras normais até dar os 25 centímetros aqui, tá? Aproximadamente, cada um com a sua medida, tá, gente? Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui, vou chegar lá no finalzinho, eu vou voltar com vocês. Volto pra fazer mais um aumento e depois eu volto quando eu tiver feito as carreiras que deu a minha altura, tá bom? Então, aqui, agora, ó, pontinho alto em cima de pontinho alto. Muito legal esse jeito de fazer o decote, né, gente? Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui no final, ó, ao contrário de lá de cima, eu trabalho meu último ponto alto normal e faço meu último ponto em cima das três correntinhas que eu comecei. Essa é a parte que vai ficar na parte de baixo do nosso, da nossa blusa, tá? Aqui, começo com três correntinhas, viro o trabalhinho, que é normal, gente. Venho aqui pro próximo ponto e já começo a fazer um ponto alto pra cada ponto alto, até chegar novamente lá na parte de cima, que é o nosso decote. Aí, eu volto com vocês, como eu já falei, e depois eu vou fazer aqui até dar a altura necessária pra minha blusa que eu quero, tá bom? Então, chegando a mais uma parte aqui no final, ó, trabalho meu ponto normal e aqui, ó, eu tenho as correntinhas, ó, e o meu último ponto. Então, eu vou trabalhar só no meu último ponto. Faço um ponto alto, que seria o ponto normal, e coloco mais dois pontos altos no mesmo lugar, que é o meu aumento. Então, ó, tá vendo, gente? Se a gente colocar aqui, ó, nós já estamos formando o decote, tá vendo? Que bacana. Aqui, ao invés da gente fazer diminuições, a gente faz aumentos. Muito bacana. Bom, gente, agora, eu vou seguir fazendo o meu aqui. Eu vou fazer só mais esse comecinho aqui, e daí, eu volto com vocês pra gente, pra mim falar quantas carreirinhas que eu fiz pra mim. Então, aqui, ó, subi três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho aqui. Faço o meu ponto alto. E dentro do mesmo espacinho, coloco mais dois pontos altos. E agora, caminho até lá na parte de baixo, ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom, gente? Cheguei aqui embaixo, ó, terminei aqui a parte de baixo, fiz o meu ponto alto em cima aqui da correntinha, na parte de baixo, a gente vai usar a correntinha. Subo três correntinhas, volto, primeiro ponto neste ponto, segundo, e assim eu vou caminhando. Só aqui em cima que a gente vai deixar as correntinhas de lado, porque, olha como já fecha bem mais aqui, tá vendo? Por ser decote, eu acho que fica melhor assim. Gente, esse fio é muito gostoso de trabalhar, ele é muito, assim, muito gostoso no toque dele. Só que, assim, por ser vários fios, ó, às vezes, tá vendo? Isso me irrita um pouco, mas ele é muito gostoso, muito suave o toque dele. Apesar de eu estar fazendo uma blusa pra... Meia estação, eu acho que ele é ideal, assim, mais pra verão. Mas, muito gostoso de trabalhar, pessoal. Ele tem uma certa... Assim, uma certa elasticidade, sabe? Ele é muito gostoso mesmo de trabalhar. Então, vale a pena pagar um pouquinho mais caro, né? Fica uma peça muito bonita. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar essa parte aqui. A hora que eu começar, que eu atingi o tamanho necessário, eu volto pra mostrar pra vocês. E volto pra fazer... Pra terminar esse lado da peça, tá bom? Resolvi voltar aqui pra fazer mais uma... Uma carreirinha da parte do decote. Gente, aqui vocês estão vendo, ó. Tá faltando um... Dois pontos e as correntinhas, tá? Então, vamos lá. Trabalho nesse ponto. Um ponto alto. E no último ponto aqui, ó. Eu faço o meu ponto alto. E junto dele, eu coloco mais dois pontos altos que eu aumento, tá? Um. E dois, tá? A correntinha tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não mexi nela. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, ó. No último ponto, laçadinha na agulha, eu faço o meu ponto inicial, meu ponto alto inicial. E dentro do mesmo buraquinho, eu coloco mais dois pontos altos, que é o aumento do decote. Tá bom? Olha, vai ficando certinho, tá vendo? E agora, eu caminho ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá na parte de baixo. Tá vendo, pessoal? Aqui ele vai formando o nosso decotinho V. Tá vendo, pessoal? Aqui ele vai formando o nosso decote. Tá bom? Agora eu vou terminar mesmo. Eu falo que eu vou terminar, depois eu volto. Porque sempre tem aquelas pessoas iniciantes que, às vezes, fica com alguma dúvida, né, gente? Eu não gosto que ninguém fique com dúvidas. Então, prefiro voltar, fazer um vídeo um pouquinho mais longo. E, mas, mostrar todos os detalhes. Pessoal, mais um pedido aqui meu, quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, me ajuda aí, se inscrevam, tá? Deixa o seu joinha aí. Deixa o seu joinha aí pra mim, pra ajudar. E não esquece de ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai entender que vocês querem ser avisados. Então, aí, quando eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Bacana, né? E eu só peço que se inscreva aí no canal, gente. Não paga nada. É gratuito. E isso ajuda muito a gente. Ajuda muito o canal. Os comentários também, gente. Pode deixar comentário. Eu procuro responder a todos. Quem me conhece sabe disso. Eu falo que eu só não respondo mesmo quando eu não vejo os comentários. Então, peço perdão àqueles que eu ainda não respondi. Porque, às vezes, é porque eu não vi mesmo. Porque eu procuro responder a todos. Porque eu gosto de ouvir comentários, gosto de ver o carinho do pessoal comigo. Isso dá um incentivo pra gente continuar fazendo as videoaulas pra vocês. Tá bom, gente? Ah, e eu tenho também um grupo de crochê no Facebook. Que chama Crochetando e Papiando com Rosana. Quem ainda não é membro lá do grupo, pode mandar convite que eu aceito. E eu tenho a minha página no Facebook, Rosana Murario Crochê. Também, quem quiser participar, é só mandar o convitinho lá que eu aceito. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar agora aqui. Chega de blá, blá, blá. Chega de bate-papo, né? Porque o negócio aqui é trabalhar e mostrar a peça pronta pra vocês o mais rápido possível. Bom, gente, aqui, ó. Eu já atingi o tamanho que eu quero do meu decote, tá? Vamos contar juntas aqui quantas carreiras eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz treze carreiras. Ela ficou um pouquinho mais comprida do que eu queria. Só que assim, eu resolvi que eu vou fazer ela mais compridinha mesmo e abertinha dos lados, tá? Então, senão, eu poderia ter desmanchado aqui sem problema nenhum. Mas, eu quero ela, resolvi fazer ela mais compridinha. Então, gente, aqui, ó, já tá o meu decote já tá definido, tá? De um dos lados aqui, ó. Seria aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, já é o meu decote feito. Agora, aqui, a gente vai continuar fazendo carreiras de ir e de volta. Só que agora, a gente não vai mais fazer nenhum aumento, tá? Eu tô terminando aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. E aqui, eu termino. Vocês façam quantas carreiras vocês quiserem aqui, tá, gente? Se vocês acharem que tá muito grande esse decote aqui, ó. Diminui aqui. Faz menos carreira com aumento, tá? Isso daí vai a critério de cada um. E pra terminar aqui, olha, sem aumento, você faz um pontinho alto pra cada pontinho. elimino aqui a minha correntinha, faço três pontos altos, três correntinhas, viro, faço um ponto alto no mesmo lugar, que vai ser eliminada a correntinha do mesmo jeito, mas eu tenho que fazer o ponto alto. E segue agora aqui, ó, um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira de base. E agora, eu vou fazer até atingir a minha largura de aproximadamente 25 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, agora a gente vai, ele vai seguir reto aqui, ó. Agora aqui, ele vai fazer reto, a gente vai fazer, eu vou fazer até atingir a largura minha de 25 centímetros. Deixa eu medir aqui pra vocês verem quantos centímetros deu até agora, ó. Deu aproximadamente, gente, 14 centímetros e meio, tá? Ó, então, agora eu vou ter que fazer mais ou menos, mais uns 10 centímetros de... Mais um tanto assim, olha, de carreiras, pra dar o que eu quero. Tá? Então, eu vou terminar aqui agora, gente, eu vou fazer toda essa parte. Aqui embaixo, segue normal, tá? E lá em cima, agora, também, segue normal, fazendo uma correntinha e um ponto no mesmo ponto da correntinha, mas sem aumento nenhum, tá bom? Então, a hora que eu terminar essa parte aqui, aí eu volto com vocês. Bom, gente, voltando aqui com uma das partes, né? A primeira parte é da frente terminada. Olha o resultado. Gente, o que eu gostaria de falar pra vocês? Essa parte aqui, quando vocês forem começar, se vocês quiserem um decote mais profundo, mais aberto, façam menos correntinhas aqui pra começar. Porque se você fizer bastante correntinha, ele vai ficar muito comprido aqui, ó, tá? O meu ficou um pouco comprido, eu gostaria de um decote mais aberto, mas não ficou. Então, eu tive que parar aqui, porque senão ia ficar muito comprido. Aí, como eu falei pra vocês, eu mudei o jeito que eu tava na minha cabeça de fazer, agora eu vou fazer ela abertinha aqui do lado, tá? E não fiz muitas carreiras, porque aqui na largura, porque essa linha, ela cede bastante, gente. Tanto de assim, como de assim, então, eu fiz aqui um total de 22 carreiras, tá? Pra mim, ficou ótimo. Agora, vocês que tem que ver. Eu, como não gosto de nada muito largo, eu achei que com 22 carreiras, pra mim, porque essa linha estica bastante, eu achei que ficou perfeito, tá? Então, aqui, gente, ó, eu terminei o meu trabalhinho. Olha, gente, o que sobrou do primeiro novelo. Eu acredito que o que eu tinha em mente, não vai dar pra fazer com os quatro novelos. Eu até escrevi pra loja que eu comprei, pra ver se tem mais, mas ainda não me responderam. Então, aqui, ó, eu corto a minha linha, né? Com essa tesourinha maravilhosa. E aqui, eu venho, ó, deixa eu terminar aqui direitinho, que escapou. Essa linha, gente, ela é muito boa de trabalhar. Só que, vocês percebam que ela, são vários fios juntos. E ela desfia um pouco na hora de trabalhar. Acho que eu já falei isso no vídeo. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu, ela é muito gostosa, só que ela desfia bastante. Precisa bastante atenção pra não ficar fio puxado. Então, aqui, ó, eu arrematei a minha parte de baixo, né? E agora, nós vamos dar início à outra parte. Gente, é uma linha deliciosa. É muito gostosa de trabalhar. Ela é suave ao toque, molinha, sabe? Não fica aquele trabalho seco. Gostei bastante. O único problema dela é que ela desfia muito, tá? Ó, aqui dá pra vocês verem. Ela tem cinco fios, ó. Mas, assim, como eu falei, eu fico meia... Eu não gosto muito, assim, de linha que fica desfiando, né? Mas, eu gostei muito de trabalhar com ela. Então, vamos... Agora, nós vamos começar a outra parte. Bom, gente, aqui, ó, é onde nós começamos, né? O nosso trabalhinho, a tecer as correntinhas. Voltamos, fazendo os pontos altos, tá? Agora, nós vamos começar, ó, aqui também. Então, aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha. Vou puxar a minha linha. Epa! E aqui, ó, vou dar o meu nozinho inicial. Depois, a gente vai arrematar essas linhas aqui, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui. E... Introduzir a agulha, vou puxar, vou fazer três correntinhas. Vou virar o trabalhinho. Ignoro as três correntinhas como ponto alto, coloco um ponto alto, que é o meu ponto normal. E aqui dentro, coloco mais dois pontos altos. Nós vamos começar a fazer aqui, o que nós fizemos do outro lado. Aqui, ó, nós começamos aqui com os aumentos, nós vamos começar pro lado de cá também. Viu que bacana, gente? Aqui, ó. Agora, a gente vai caminhar fazendo um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira de base. Não pode perder nenhum ponto. E assim, ó, nós vamos começar o outro lado da blusa. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. As mesmas carreiras que nós fizemos aqui com o aumento, nós vamos fazer pro lado de cá também. As mesmas carreiras que nós fizemos aqui, ó, sem o aumento, nós vamos fazer pro lado de lá, pra ficar tudo certinho. A parte de trás, gente, quem quiser, pode fazer igual. Faz as duas partes e depois une as laterais. Eu ainda não sei como que eu vou fazer a parte de trás minha. Se eu vou fazer inteira ou se eu vou fazer decote vir atrás também. Tudo vai... Eu vou fazendo aqui, como eu falo pra vocês, eu vou fazendo junto com vocês. Conforme vai aparecendo as ideias, eu vou fazendo. Não sei se vai dar pra fazer a manguinha que eu queria aqui. Qualquer coisa, ele fica com a manguinha japonesa. E eu posso usar agora, no inverno, como um colete, né? Nada me impede colocar uma blusinha por baixo e usá-lo por cima como um colete. Gente, eu vou terminar minha parte aqui. A hora que eu chegar lá embaixo, eu volto com vocês. Tô chegando aqui na parte de baixo, no finalzinho. Tem o meu ponto aqui, ó. E em cima das correntinhas, como eu falei, na parte de baixo, a gente continua fazendo o nosso pontinho alto. Só lá no decote que a gente ignora ele, tá? Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E aqui, eu conto ele como um primeiro ponto. Então, eu já venho no próximo ponto aqui, ó. E continuo trabalhando. Ó, gente. O que dificultou um pouquinho, demorou um pouquinho mais o trabalho, foi... Esse fio que desfia, tá? Como eu falei, é uma linha muito bonita. Tem um brilho muito bonito. É um... Assim, muito suave ao toque. Ela fica muito leve. Só que tem... Esse probleminha de... Dos fios. Eu tenho bastante dificuldade em trabalhar, assim, com linhas que tem bastante fio, assim, que são meio separados. Então, me estressa um pouco, sabe? Eu acho que atrasa um pouco o trabalho da gente. Mas, como eu falei, vale a pena. Porque é uma linha muito gostosa de trabalhar. E aqui, eu vou seguindo com pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no decote, novamente. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, tô chegando aqui no final, ó. Aqui é onde eu fiz os meus aumentos. Então, aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. E aqui, no último ponto, ó. Ignorando essas correntinhas aqui, ó. Eu vou fazer o meu ponto alto normal. E no mesmo lugar, eu coloco mais dois pontos altos de aumento. Tá? Ficando assim. Subo minhas três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha. Ignoro as três correntinhas. E venho aqui no primeiro pontinho. Faço um ponto alto. E mais dois pontos altos. No mesmo lugar que é o aumento do meu decote. E agora, eu desço ponto alto sobre ponto alto. E do lado de cá também, gente. Como vocês podem ver, a gente vai subir o decote da frente. Tá? Então, agora aqui, é tudo normal. Chego aqui embaixo. Eu trabalho a correntinha. Em cima da correntinha, o meu último ponto. Subo três correntinhas. Venho pro próximo ponto. Vou fazendo ponto alto. Chego aqui, eu faço a mesma coisa, tá? E ignoro a correntinha. E faço três pontinhos altos no primeiro pontinho alto. Pra fazer o aumento, vou e venho a quantidade que eu fiz do lado de cá. Que você fizer do lado de cá, você faz do lado de cá também, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui. Vou fazer a mesma quantidade que eu fiz de carreiras aqui. Porque agora é tudo repetição. E depois eu volto com vocês pra gente fazer a parte de trás, tá bom? Aqui trabalho a correntinha, porque é a parte de baixo. Viro o trabalhinho, porque eu terminei ali. Conto a parte de baixo aqui, ó. Conto as três correntinhas como um primeiro ponto. Venho aqui no segundo. Ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, voltando aqui, gente. Pra fazer mais essa carreirinha do comecinho aqui. Ó, aqui, tem os meus dois últimos pontos e a correntinha. Esse aqui é meu último ponto, ó. Trabalho nele o meu ponto alto. E dentro do mesmo espacinho, mais dois pontinhos altos. Que é o aumento pra subir o meu decote. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, já venho nesse primeiro pontinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, bem no primeiro pontinho aqui. Faço o meu ponto alto normal. E dentro do mesmo espacinho, coloco mais dois pontos altos. E sigo ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui, ó. Já tá começando a aparecer o meu decote. Agora sim, gente, eu vou terminar. E eu volto com vocês. Eu só voltei porque... Muitas pessoas que já fazem crochê já sabem, né? Não precisa nem olhar mais o vídeo. Mas tem muitos iniciantes, né? Muitas pessoas iniciantes aí. Que às vezes fica com alguma dificuldade. Então, eu voltei mais por causa disso mesmo. Tá bom? Então, agora eu vou terminar a minha parte da frente todinha. Prometo que eu não volto. Até... Eu terminar. Tá bom? Fica bem legal esse jeito, né, gente? Um jeitinho diferente de fazer... De fazer o decote. Gostei bastante. Ele fica bem perfeitinho aqui, ó. Bom, gente. A parte da frente aqui, ó. Terminada. E pra explicar pra vocês quantas carreiras eu fiz de cada lado, eu tinha falado que eu tinha feito 22 aqui, tá? 22 contadas com essa aqui que eu comecei, tá? Então, pra fazer o lado de cá, eu não contei essa que eu fiz. Então, pro lado de cá ficou 21 carreiras e mais 21 carreiras desse lado. Essa aqui do meio, eu não contei pra fazer as partes, tá? Então, é assim, gente. Eu fiquei com 21 partes de um lado, 21 carreiras de um lado, 21 carreiras do outro e mais essa carreirinha aqui do meio. Totalizou 43 carreiras, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer a parte de trás. E também, nós vamos trabalhar ela lateralmente, tá? Nós vamos colocar o número de correntinhas, o número de pontos que nós temos aqui. E nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? Só que aqui, a minha, eu não vou fazer com o decote ver atrás, tá? Porque eu pretendo usá-la, assim, tipo, como um colete. Se eu não conseguir fazer a manga, né? Eu pretendo usá-la como colete e eu acho que fechando a parte de trás fica melhor. Eu acho que fica mais quentinha, né? Então, eu vou começar a fazer a parte de trás. Vou só fazer o comecinho pra vocês. Porque não tem diferença nenhuma. Só que nós vamos trabalhar ela inteira isso aqui, tá? Vamos lá, então? Gente, aqui, ó, eu já comecei a fazer a minha parte de trás, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não achei necessário fazer desde o comecinho, porque não tem muito segredo, né, gente? Então, aqui, ó, eu comecei, eu fiz o número de correntinhas, tá? Que eu tenho o número de pontos do outro lado igual. E comecei a levantar os pontos altos, tá? Mais ou menos assim, gente. Deixa eu pegar um pedacinho de linha aqui. Pra não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos supor aqui, ó. Vou fazer uma amostrinha. Laçadinha inicial. Puxei. Vamos supor que aqui... Vamos dizer... A gente tá fazendo aqui as laçadinhas iniciais, as correntinhas iniciais, que é essa parte aqui, ó. Tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. E... Fiz. Eu tenho, vamos supor, 68 pontos. Então, eu fiz aqui 68 correntinhas, né? Vamos supor. Seguro essa última aqui. Subo três. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. E faço o meu primeiro ponto alto. Tá? E aqui, ó. Eu vou fazendo... Ponto alto em cima de cada correntinha. Até atingir o número de pontos que eu tenho igual à parte da frente. Essa parte de trás, a gente vai fazer inteiriça. Nós não vamos fazer em duas partes. Porque se você quiser fazer ela igual à frente, é só seguir o mesmo passo a passo. Se você for fazer uma blusa de manga curta pra usar no verão, você pode fazer ela aberta na frente e aberta atrás. Então, você faz as quatro partes iguais e une. Então, aqui, ó. Vamos supor que eu completei os meus 68 pontos. Cheguei aqui no último ponto. Vou soltar um pouco de linha aqui, gente, que tá... Bom, fiz aqui, ó. Meus 68 pontos que eu tenho lá na parte da frente, tá? Agora, aqui, gente, a gente vai subir três correntinhas. Vou dar a laçadinha, vou virar o meu trabalhinho. E eu venho aqui, ó. Nesse primeiro pontinho. E faço um ponto alto. Nós vamos fazer... E de volta. Nós vamos fazer esse ponto no mesmo lugar da correntinha. Porque na próxima carreira, nós vamos ignorar a correntinha. E agora, aqui, ó. Continuo. Ponto alto. É o que eu falei. Essa linha é muito gostosa, mas ela desfia bastante. E hoje, aqui, deu uma esfriada boa, gente. Minha mão tá meio... Meia gelada. Então, aqui, ó. A gente segue... Fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Gente, nessa primeira carreira aqui, pra dar certo os 68 pontos altos, nós vamos utilizar as três correntinhas que nós fizemos pra subir, tá? Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho já no primeiro aqui, ó. O primeiro pontinho alto da correntinha e faço um pontinho alto. E vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Essa parte será... Uma parte inteiriça, nós não vamos fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Olha, gente, tô chegando aqui no final, eu tenho aqui, ó, o meu último ponto e as correntinhas. Laçadinha na agulha, eu só trabalho até o último ponto. Nessas carreiras, agora, eu ignoro as três correntinhas, tá? Porque, senão, ela vai começar a ficar como um aumento. E não é isso que a gente quer, ó. A gente quer retinho. Novamente, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho das correntinhas, ó. E faço o meu ponto alto. E vou seguindo. Tô chegando aqui no finalzinho, novamente, faltam meus dois pontos altos e a correntinha. Trabalho meu ponto alto e aqui, ó, trabalho o último ponto alto. E ignoro as correntinhas, novamente, tá? Então, ó, o trabalhinho nosso vai ficando assim, ó, vai ficando retinho, tá? Porém, bem fechadinho aqui nas laterais. Que eu acho que dá um acabamento mais bonito, tá vendo? Novamente, subimos as três correntinhas. Viro o meu trabalhinho, dou a laçadinha e venho já no primeiro pontinho aqui, ó, tá? E faço normalmente. Agora, eu vou passar lá pro meu grandão, que já tá bem adiantado. Gente, olha a minha parte de trás, tá? Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove carreiras feitas já, tá? Eu tenho que fazer quarenta e três no total. Então, aqui, ó, tô no final da carreirinha, laçadinha na agulha. Eu tenho o meu ponto alto e as correntinhas. Eu vou introduzir minha agulha no ponto alto e faço o meu ponto alto. Subo três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, já venho aqui, ó, no primeiro pontinho, como eu fiz na amostra. E sigo ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá do outro lado. Chegando lá do outro lado, eu volto com vocês, tá? Estou terminando aqui minha carreira, ó. Olha, pessoal, se vocês quiserem fazer, acho que eu já falei no começo, o ponto alto pego aqui por trás, ó. Vocês dão a laçadinha e pegam aqui nessa laçadinha de trás, ela vai ficar toda caneladinha também. Eu acho que fica muito bonita. Arrependido de eu não ter feito assim, apesar que eu queria ser uma coisinha mais justinha, mesmo sem muita... Então, aqui, ó, meu ponto alto. E aqui, ó, eu tenho o meu ponto alto e a correntinha. Então, eu pego no último ponto alto aqui e ignoro as correntinhas, tá? Não vão esquecer, porque senão ela vai ficar aumentando. Então, aqui, gente, ó, que foi a emenda. Eu já tô no meu terceiro... No meu terceiro novelo. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem quanto tem, ó. Acredito que vai dar pra fazer a parte de trás e sobrar um pouquinho. Pelos meus cálculos, né? Não sei ainda. E tenho mais um fechado aqui, ó. Vamos ver ao decorrer da confecção da peça o que vai dar pra ser feito, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês acharem aí dessa lã, dessa linha, né? Desse fio, pode pegar mais se vocês quiserem fazer de manga comprida, tá bom? Quatro. Não vai dar pra fazer manga comprida. Eu já liguei em tudo quanto é lugar aqui, não consigo. A moça falou que já fez o pedido com o vendedor, mas ele não tem programação de entrega, não tem. Então, eu vou ter que me virar com esses quatro novelos aqui, tá bom, gente? Então, eu vou continuar a minha aqui, até eu atingir o total de 43 ou 42 carreiras também, ainda não sei. Se eu colocar depois no corpo, achar que tá um pouquinho grande, eu coloco os marcadores pra emendar, dou uma provadinha. Se eu achar que tá um pouquinho grande, eu faço uma carreirinha a menos aqui. Mas, tudo isso eu conto pra vocês a hora que eu voltar com a parte de trás pronta, tá bom? Então, até lá. Gente, olha o finalzinho da peça, como fica perfeito, tá? Bom, gente, olha, voltando aqui, eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu já fiz um dos lados. Eu fiz essa partinha aqui, assim, menorzinha, por conta da linha mesmo. Mas, eu acabei deixando aqui, ó, sem arrematar, porque eu pretendo ver depois de tudo acabado, se der, eu aumento um pouquinho mais essa manguinha, tá, gente? Então, aqui, olha, eu já costurei a parte de cima. Já costurei aqui, ó, a lateral. Olha como que fica perfeito. E deixei, como eu falei pra vocês, uma abertura dos lados. Assim, tipo assim, gente, que acho que é mais fácil pra vocês verem. Deixei a aberturinha aqui, ó. Costurei, deixei aproximadamente, eu acredito que seja o quê? Uns 20 centímetros, vamos medir aqui. É, praticamente, quase 20 centímetros, 19 centímetros e meio, tá? Fiz a manguinha aqui, ó, caneladinha, tá? Com ponto barra, muito fácil, vou ensinar vocês a fazer do outro lado, que do outro lado eu deixei tudo aberto, ó. Deixei a parte de cima aqui aberta. Fiz minhas marcações, tá, gente? É o que vocês têm que fazer também, ó. Vou virar pra cá. Vê quanto vocês querem de abertura. Coloca um marcadorzinho. Faz os dois lados iguais. Conta aqui, ó, quantos pontos vocês querem. Ó, pra manga, tá? E depois eu vou falar tudo certinho, quanto que eu deixei pra manga. Põe outro marcadorzinho. Então, a gente vai costurar aqui, daqui da parte de baixo até a parte de cima. E aqui em cima, normal também, a gente costura tudo certinho. Vamos lá, então? Gente, pra abertura, vamos contar quantos pontos eu deixei, tá? Isso vai depender tudo do comprimento que você fez. Então, eu deixei aqui, olha, vamos contar de dois em dois. Com a correntinha aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Eu deixei vinte e seis pontos aqui, tá? Para fazer a manga, eu ponho sempre aqui no meio, ó, tá? De um ponto e o outro, porque daí eu sei que eu trabalho desse ponto pra cima. Então, vamos lá, deixei dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro pontos. Eu deixei pra fazer a manguinha. Deixei uma manguinha meio larguinha mesmo, que é pra gente poder usar com uma blusa por baixo, se for o caso. E quando tiver calor, dá pra usá-lo sem nada por baixo, porque ele ficou bem fechadinho, ó, tá? Fica uma blusinha normal pra você usar aí no verão e um coletinho pra você usar agora no inverno. Então, vamos lá, a gente vai começar a costurar. Então, gente, ó, aqui é o ombro, ó. Eu coloco alguns marcadores aqui, que é pra, na hora de costurar, ele não correr, tá? Então, eu venho aqui, ó, ponho bem certinho, vou introduzir minha agulha aqui no comecinho, ó, no primeiro pontinho. Vou dar um nozinho aqui pra ficar bem firme. Ah, gente, isso aqui, você escolhe um dos lados, tá? O meu, eu escolhi esse lado porque tem algumas emendas aqui, ó, tá vendo? Ó, algumas emendinhas aqui, então, deixei de um lado, porque como a gente trabalha com carreira de ir e volta, é... não tem avesso direito, né? Então, aqui, ó, eu seguro o meu trabalhinho. Eu costuro assim, gente, vocês costuram do jeito que vocês tiverem mais prática, tá? Ó, eu pego um pontinho de um lado, um pontinho do outro e passo. Volto pra cá, ó, pego um pontinho, bem na pontinha, ó, e volto. Novamente, ó. Eu vou e volto costurando, ó. Tá? Esse aqui é o ombro que a gente tá costurando. Faço bem pertinho pra não ficar aberto, tá? Ó, vai e vem. Bastante calma. E a costura fica perfeita, gente. Eu vou costurar o meu ombro aqui, depois eu volto com vocês pra gente costurar as laterais. A lateral, né? Porque uma das laterais eu já costurei, tá? Vai sempre dando uma puxadinha assim, pra ele não ficar enrugado, né? Puxado. Aqui eu já posso tirar. E vai e vem, ó, costurando. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha costura do ombro aqui e volto com vocês pra fazer a do lado, a lateral. Bom, gente, aqui, ó, nós vamos costurar a lateral, tá? Então, eu venho aqui, ó, meu marcador tá no meio do ponto. Então, eu vou começar nesse próximo aqui. Eu pego, ó, a laçadinha de fora do lado de cá. E a laçadinha de fora do lado de lá, tá? Venho aqui, puxo minha linha. Dou um nó bem forte. Tá? E aqui a gente vai costurar igual nós fizemos lá. Vou. E volto, ó. Vou. E volto. Novamente, ó. Você pegou nesse, você vem nesse aqui, já, ó. Agora vai pra outra, ó. E depois eu vou mostrar a costura feita pra vocês, pra vocês verem. Olha como que fica perfeito, gente. Tá vendo? Fica muito bonita essa costura. Eu vou terminar aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Daí a gente vai fazer a parte do decote, da manga. Nós vamos fazer tudo junto, tá bom? Bom, gente, olha. Já costurei os dois ombros, tá? Esse e esse. E já costurei as duas laterais, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer esse detalhe aqui, ó. Que eu fiz na manguinha. Nós vamos fazer aqui em volta do decote, tá? Então, aqui, gente, bem aqui no meio, ó. Eu introduzi minha agulha, puxei a minha linha e dei um nozinho, tá? Ó, ela já tá amarrada aqui. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou introduzir minha agulha, vou puxar, vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Gente, esse número de cinco correntinhas, eu vou fazer igual que eu fiz aqui na manguinha, tá? No decote, eu aconselho vocês a fazer com cinco correntinhas, pra não ficar muito largo. Agora, aqui na manguinha, vocês podem fazer com quantos pontinhos vocês quiserem. Com cinco, com dez, quantos vocês quiserem. Quanto maiorzinha vocês quiserem, mais bonitinha fica. Então, aqui, ó, eu fiz minhas cinco correntinhas. Faço mais uma. Venho aqui, ó, na primeira aqui, ó, depois dessa que eu fiz. E vou fazer um pontinho baixo. Pra cada correntinha, ó. Uma. Duas. Três. Esse comecinho aqui é meio ruimzinho, tá? Quatro. E não esquecendo essa aqui que nós fizemos bem pertinho do nó. Cinco. Ó. Fiz cinco pontinhos baixos. Venho aqui, ó, tá vendo meu pontinho alto aqui? Introduzo minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou aqui no próximo vãozinho. Introduzo minha agulha. Faço outro ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. E aqui, gente, eu tenho esses dois pontinhos que eu fiz, tá? Então, esses dois pontinhos a gente não vai trabalhar. A gente já vem pro próximo aqui, ó. E a gente faz, ó, um, dois, três, quatro, e cinco aqui, ó. Não pode esquecer que tem um pontinho aqui atrás, ó. Cinco. Faço uma correntinha aqui pra virar. Viro o meu trabalhinho. Esqueço essa correntinha e venho aqui no primeiro pontinho, ó. Ele fica bem viradinho lá pra trás do primeiro. Então, você pega aqui na correntinha de trás, ó. E faz um ponto baixo. Venho aqui no próximo, tá vendo? Aqui tá minha correntinha, eu pego na laçadinha de trás e faço um ponto baixo. Venho na laçadinha de trás e faço meu terceiro ponto baixo. Venho aqui no quarto, na laçadinha de trás, faço meu outro ponto baixo. E venho aqui no quinto, ó. E faço o meu pontinho baixo. Venho aqui, ó. O próximo pontinho alto aqui, ó. Segurando já as linhas de baixo e faço um ponto baixo. Pra segurar meu ponto, faço outro ponto baixo aqui, ó. Que é pra voltar com o meu ponto. Novamente, viro o meu trabalho. Essas duas que eu fiz aqui, eu não trabalho, eu venho pra próxima. Pego na laçadinha de trás. Um. Dois. Três. Quatro. E não esquecendo da última aqui, ó. Laçadinha lá atrás. Cinco. Novamente aqui, uma correntinha. Viro o trabalhinho. Não trabalho essa daqui, venho aqui no próximo, ó. Faço um. Dois. Dois. Eu acho que eu pulei um ponto aqui. Peraí, gente. Eu acho que eu pulei um pontinho aqui, peraí. Voltando. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Fiz uma correntinha. Volto. Na hora de voltar, acho que eu pulei dois em vez de um. Vem aqui, ó. Pego aqui, ó. Na correntinha aqui, tá? Um. Foi bom acontecer assim, vocês vêm também. Um, dois. Quatro. E o quinto pontinho aqui, ó. Tá? Vem aqui, ó. No pontinho alto. Pode ser nesse mesmo ou no próximo. Quanto mais você esticar, mais fechadinho fica. Quanto mais vocês fizerem junto, mais largo vai ficar. Então, vou fazer aqui. Um pontinho baixo. Vou aqui no próximo ponto alto. Faço um pontinho baixo. Tá? Então, esses dois pontinhos baixos aqui, eu não conto pra voltar. Viro o meu trabalhinho e começo aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Não pode esquecer que aqui também tem uma correntinha, tá? Só fica torto. Subo uma correntinha. Viro o trabalhinho. Vem aqui, ó. Bem aqui, ele fica, ó. Ele fica até meio viradinho. Então, eu pego aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E o quinto pontinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, depois eu puxo esse fiozinho que ficou da linha aqui. Vem aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixo, que é pra segurar o meu ponto. Venho aqui no próximo ponto alto, venho aqui no próximo ponto alto, faço mais um ponto que é pra levantar a próxima carreira. Viro o meu trabalhinho, pulo essas duas correntinhas e trabalho na próxima. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Faço uma correntinha, volto o meu trabalhinho. Venho aqui, ó. Faço uma. Duas. Duas. Três. Quatro. E cinco. Vou aqui no próximo pontinho alto, ó. Que é o buraquinho aqui que eu fiz o aumento. Introduzo minha agulha aqui, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo pontinho alto, ó. Faço um ponto baixo. Depois eu vou puxar tudo pra dentro isso aqui, gente. Viro o meu trabalhinho. E venho aqui novamente, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Tô fazendo bem devagarzinho. E cinco. Esse aqui é o ponto barra. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Vou pegar o pontinho aqui atrás, ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Novamente. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto aqui e faço outro ponto baixo. Tá bom, gente? Eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho. Vou puxar esses fiozinhos pra dentro aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. E daí eu volto com vocês quando eu tiver quase acabando. Bom, gente. Tô terminando aqui, ó. A volta toda. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Terminando, ó. Venho. Pego aqui, ó. Onde eu comecei. Faço os dois pontinhos. Vou voltar mais uma vez. Pulo os dois. Venho aqui e faço mais cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E aqui, eu já dou uma olhadinha pra ver se tá bom. Eu vou fazer assim, ó. E aqui, gente, ela tem que ficar bem... Ó, preciso de mais uma carreirinha. Então, vamos lá. Que eu quero que ela passe aqui por cima, tá? Então, vou fazer mais uma carreirinha aqui. Pego. Faço uma correntinha. Viro. E vou trabalhar aqui mais cinco. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. E agora, aqui, ó. Eu venho. Bem aqui no meio onde eu comecei. Puxo e termino com um baixíssimo, tá? Então, aqui, ó. Ela vai passar aqui por cima. E depois, a gente vai costurar com a agulha de tapeceiro. Tá? Então, vamos... Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ela vai ficar exatamente assim, gente. Olha que graça. Aqui, a gente une ela bem aqui no cantinho, ó. Depois, com a agulha de tapeceiro, a gente costura aqui. E isso aqui, que eu fiz aqui, ó. A gente vai fazer em volta aqui da manga também. Tá? Só que antes, eu vou fazer o acabamento da barra. Pra eu ver o que vai sobrar de linha pra mim. Porque daí, essa daqui, eu já faço um pouquinho maior de... Com número maior de correntinhas. Vamos ver. Nós vamos... Eu vou fazer a barra, o acabamento da barra. Vou acabar aqui com vocês, né? Pra vocês verem como que fica. E aí, eu vou voltar a fazer a barra e depois a gente faz a manga. Bom, gente. Aqui, ó. Vocês cortam deixando um pouquinho da linha pra fazer... Pra costurar aqui. Vamos costurar. Aqui, eu posso arrematar, ó. Puxo. E arremato aqui o meu ponto, ó. Puxo bem. Tá? E aqui, ó. É só colocar a linha na agulha. E aqui, gente, ó. A gente une bem aqui, ó. Tá? E vamos fazendo pontinho pra baixo e pra cima, ó. Pega bem aqui na correntinha que não aparece. Encosta bem aqui. Ó. Esses fiozinhos estão insistindo em me atrapalhar. Ó. Vamos puxar aqui bem. Vou encostar bem aqui no cantinho, ó. Introduz a agulha aqui. E... E agora, a gente vai subir aqui, ó. Costurando também. Isso só pra ficar bem presinho aqui, tá, gente? Que é um trabalhinho mais bonitinho, ó. Sempre com... Trabalhando a agulha vai e vem. E aqui bem, ó. E olha, o nosso... O detalhe da nossa... Da nossa agulhinha vai ficar assim. Aqui, a gente já pode... Dá um nozinho. Puxo bem. E vou jogar isso aqui lá pra trás, ó. Uns fiozinhos pra ficar... Certa de que não vai soltar. Ó. Puxando aqui. E vou dando uns nozinhos, gente. Isso é só pra... Porque como esse fio... Gente, desculpa o barulho que eu tô trabalhando com a porta aberta aqui por causa da claridade. Porque tá... O tempo tá nublado aqui. Então, eu abri a porta, mas o barulho é... E aqui, ó. Como eu falei, eu vou fazendo os meus nozinhos pra... Ficar bem firme. Aqui eu já posso cortar, porque eu tenho segurança aqui de que tá bem... Bem costurado o meu trabalho. E, gente, olha que lindo o decote. O detalhinho do decote. Tá? Viu aqui como fica perfeitinho o acabamento? Então, agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. Gente, aqui eu vou fazer só uma carreirinha de pontinhos baixos. Amarro a minha linha em qualquer lugar aqui que vocês quiserem começar. E meu acabamento nessa parte de baixo vai ser somente uma carreirinha de pontinhos baixos. Gente, olha o barulho que é aqui. Eu vou ter que fechar a minha porta. E aqui, ó. Em cada pontinho aqui, ó. A gente faz um pontinho baixo. Eu vou fazer esse acabamentinho aqui... Por conta mesmo de economizar na linha. E... Se vocês quiserem fazer um outro acabamento aqui... Também pode. Fica à vontade, tá? Então, eu vou circular toda essa parte aqui, ó. Com pontinhos baixos. Somente isso, gente. E aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer a manga, tá? Gente, ó. Eu botei aqui no cantinho, eu fiz um pontinho baixo. Aí, no mesmo lugarzinho pra fazer a curvinha, eu faço outro pontinho baixo, tá? E agora, aqui, ó. Como é ponto alto, em cada pontinho alto, eu coloco dois pontinhos baixos, tá? Não coloco mais, porque senão ele vai ficar muito embabadado. Tá vendo o cantinho aqui, ó? Olha como fica perfeitinho. Gente, essa linha é muito bonita. Ela tem um brilho muito bonito. Ela é muito gostosa, o toque muito suave. Então, eu aconselho vocês a comprarem, tá? E também não tá tanta diferença do preço da Charme, né? Mas a Charme já é uma linha mais seca. Essa já é uma linha com mais brilho, com mais caimento. Muito bonita. Eu não tô fazendo propaganda, não, porque ninguém me patrocina, tá, gente? A única pessoa que me patrocina aqui é meu esposo. Então, eu tô falando o que é a realidade, tá? O que eu gosto mesmo de usar. O que, quando eu não gosto, eu já nem falo nada. Mas essa linha aqui, fica muito bonito o trabalho. Eu vou fazer a volta toda e depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, eu já fiz toda a volta aqui. Fiz, como eu falei pra vocês, só com uma carreirinha de pontinhos baixos, tá? Ó. E agora, a gente vai partir pra outra manguinha. Vou pegar bem aqui embaixo do braço, vou introduzir minha agulha, puxo minha linha e dou um bom mãozinho. Bem forte mesmo, que é pra não escapar, tá? Aqui, já vou segurar as linhas aqui, pra gente ir fazendo, né, o acabamento. E aqui, gente, vou fazer assim, olha. Eu conto uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pra fazer igual o outro e mais uma pra voltar. Segura aqui e vem um, dois, três, quatro, e a última aqui que você fez pra levantar, cinco. Fiz, venho aqui, ó, no próximo ponto, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, vou no outro pontinho aqui, faço mais um pontinho baixo. Comecei a fazer. Viro o meu trabalhinho, como eu falei pra vocês, aqui é igual, pulo essa e essa e venho aqui, ó. E continuo. Um, dois, três, quatro, e não esquecendo da última aqui, cinco. Subo uma correntinha, venho aqui no primeiro pontinho, ó, não pode esquecer de pegar ele. Um, dois, três, quatro, e cinco. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, já segurando essas linhas pra arrematar, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, faço outro pontinho baixo. Volto aqui, pulo essa e essa e venho na próxima aqui fazer, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Subo uma correntinha aqui, viro o trabalhinho e volto aqui, ó, bem aqui, ó, tem o primeiro pontinho que não pode esquecer de pegar ele, senão fica torto. Um, dois, três, quatro, e cinco. Venho aqui, ó, venho aqui, ó, próximo pontinho, faço um ponto baixo, venho aqui pro próximo pontinho, um pontinho baixo. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. Pulo esse, pulo esse, venho aqui, faço um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha pra voltar, pego logo aqui, ó, e vou fazer. Vou fazer a minha volta toda, e aí, a hora que chegar do outro lado, eu volto com vocês, tá bom, gente? Aqui é bem facinho, ó, porque é um pontinho alto, então, ó, venho nesse pontinho alto, venho no próximo e faço um pontinho baixo. Viro o meu trabalhinho novamente, pulo esta correntinha, pulo esta e venho aqui na terceira, e faço cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha, volto. Um, dois, três, quatro, e o quinto pontinho. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo, tá bom, gente? Eu vou fazer a minha volta toda aqui, olha que graça que fica. E daí, eu volto com vocês com a blusinha pronta. Olha, eu tô quase terminando a manguinha, mas eu resolvi voltar um pouquinho antes, pra dar uma reforçada pra vocês nesse ponto barra, pra que não fique torto. Então, aqui, ó, fiz os dois pontinhos baixos, eu vou virar o meu trabalhinho. Então, eu pulo esta correntinha e esta daqui. Pulo uma, duas, começo a trabalhar na terceira, ó. Aqui eu faço cinco pontos baixos. Um, dois, vou fazer bem devagarzinho, três, quatro, e não pode esquecer desse último aqui também. Cinco, faço uma correntinha, viro o trabalhinho, e gente, esta correntinha aqui, ó, a primeira que a gente vai trabalhar, ela fica meio escondidinha aqui, ó. É a próxima depois dessa correntinha que nós fizemos, olha, ele fica bem aqui atrás. Então, você tem que pegar também, tá? Um, dois, três, quatro, e não pode esquecer dessa correntinha aqui que nós começamos, ó. Também fica meio dificinho de pegar, mas não pode esquecer. Um, dois, três, e cinco. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalhinho. Então, pulo esta primeira correntinha, pulo esta e começo a trabalhar na terceira, então, aqui eu começo. Um, dois, três, quatro, e o quinto pontinho aqui. Um, dois, três, quatro, e meu quinto pontinho aqui, ó. Tá bom? Olha que lindo que fica. Eu vou terminar aqui, já tô terminando, aí a gente volta pra costurar essa partinha de baixo aí. Aqui eu tô terminando, venho aqui no ponto, faço um ponto baixo, e venho bem aqui, ó, onde eu comecei, e faço um baixíssimo. Tá? E termino aqui, vou deixar um pedaço de linha aqui, que é pra gente voltar costurando. Arremato, ó. E aqui, a gente vai unir as duas partes costurando com agulha de tapeceiro, tá? Bom, aqui é simples, gente, ó. A gente junta as duas partes aqui, debaixo do braço, e costura normal, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui eu passo duas vezes, dou dois nozinhos, ó, tá? Aqui a gente pode voltar fazendo pra ficar mais firme, né? E vai dando nozinho. Aqui já bem firme, posso cortar minha linha. Gente, tá pronta a nossa blusinha dessa videoaula. Eu gostei bastante do resultado final dela. Eu espero que vocês também tenham gostado, ó, manguinha, manguinha. E a parte de baixo ficou bem simples, tá? Aqui, se vocês quiserem fazer um outro ponto diferente, pode, fica a critério de cada um, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer um vídeo pra colocá-la no começo da videoaula, pra vocês verem como que ficou o resultado final. Essa blusinha vocês podem usar tanto como um coletinho, com uma blusinha por baixo de manga comprida, como vocês podem usar ela só assim, no verão, tá bom, gente? Não deu pra fazer o que eu queria, porque sobrou bem pouca linha, mas ficou do jeito que eu pensava, tá? Só que sem as manguinhas. Fica aí a proposta dessa videoaula de hoje. Só peço pra vocês, novamente, quem não é inscrito, pra se inscrever, deixa um joinha aí pra ajudar o canal, e ative o sininho na opção todas, assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, e até a próxima videoaula. Gente, resultado final dessa videoaula, ficou essa blusa colete, né? Vamos chamar assim. Amei o resultado final. Gostei bastante. Eu espero que vocês também gostem. Não se esqueçam de dar um joinha aí no vídeo. Se inscrever no meu canal. E ativar o sininho, né? Na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.